E aí corredoras e corredores, eu sou o Felipe Aracawa e hoje eu tô aqui de novo no Aeroporto Internacional de Viracopos embarcando pra mais uma aventura, eu tô indo pro Rio de Janeiro. Vem comigo, vamos lá, vamos subir até o Pré do Cristo na Uphill Corcovado. Tô indo com o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. Vamos lá? Oh, mais que nada, essa dança é gostosa, essa dança é danada. Oh, mais que nada, minha música encantada, minha música adorada. Mais que nada, sai da minha frente e eu quero passar Mas o samba está animado e o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu e universal Samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto duro Mais que nada, o samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Tá bonito! Oh, 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 oh Ali, ah, dai, oh Rubar, rubar, rubar Oh, 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 oh Ali, ah, dai, oh Abar, rubar, rubar Esse samba Que é misto de maracatu e universal Samba de perro Agora vamos ver na visão Opa! Cerveja Valeu cara, obrigado Você vem sempre aqui? Não Meu Deus! É uma miragem! Eu não estou em Campinas não, é você que está no Rio É você que está no Rio É ele mesmo Chegou né Agora tá, hoje é um pra mim né? É verdade, eu vou ter que voltar Você tem que empatar esse jogo aí Chamei um Uber aqui ó Que isso hein Esse Uber aqui, eu fui ter Uber em Porto Alegre Agora eu tenho um Uber aqui em Porto Alegre e em Campinas É Você não lembra lá da Blue Line? A gente fala até hoje daquela Blue Line Estou pensando em outro Blue Line Não, eu nem falo pra ele Tu vai voar lá nessa última Blue Line Eu sei que tu vai fazer lá pra mim só É, você também porra Ah, tá vendo? O que foi porra? Não me filme! Que eu chegue no final Alô, cheguei! Oh, 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 oh Hari, alaiou, rubá, rubá, rubá Oh, 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 oh Hari, alaiou, rubá, rubá, rubá Oh, mais que nada Essa dança é gostosa Essa dança é danada Oh, mais que nada Minha música encantada Minha música adorada Jugo de cubate E aí, meu irmão, beleza? Aí Tudo certo? Ficou covado hoje mais tarde É nóis Vamos subir É Isso aí, estamos aqui, ó Vistinho aqui, nada mal, hein? E aí, e aí Tchau E aí, pessoal Tô aqui com o meu brother, Fabinho Nesse lugar chato aqui, ó Rio de Janeiro, Livlão E aí, Fabinho, beleza, mano? Ó, legal, cara Obrigado aí pela receptividade, cara Bom ter você aqui Tamo junto aqui, ó Agora eu que vou ficar devendo uma aí da calquina Ali, ó, morro, dois irmãos ali Estava ali agora, naquele ponto ali, ó Vou deixar uma fotinho É a mirante do Leblon Agora tamo aqui no Leblon Com a galera aqui, ó Cezinha da MPR aqui Serjão, Fabinho Fabião E eu também, né, porra? Valeu Daqui a pouco tem Fabinho, porcovado Vamos lá se divertir Agradecer a Copa do Céu Por esse ano maravilhoso É oportuno, né? É verdade, é verdade Vamos subir, né? Vamos subir lá e, mano Vamos lá pro céu encontrar O nosso Cris Pra agradecer pelo ano maravilhoso Tamo aqui cheio de saúde Celebrando a amizade Celebrando a vida Estou bem feliz de estar aqui com você, mano Valeu E ter você aqui Tamo junto E quem quiser É só chegar Tamo junto É isso aí Prepara que vai pra gelar Assim que é bom, pô Aí, Fabinho, ó Fazer o que? Fabinho, Fabinho, ó Fazer a crianterapia, pô Oh, mais que nada Essa dança é gostosa Essa dança é danada Oh, mais que nada Minha música encantada Minha música adorada Mais que nada Sai da minha frente Eu quero passar Pois o samba está animado E eu quero é sambar Porra, você vai beber Ultrafiltrada Antigamente bebendo cerveja Fala de novo o nome dela, o batismo América Pobrinho América Pobrinho Beleza 70% puro milho Vai riscar, Sérgio Claro É vegana Valeu É vegana Nós podemos lembrar You're sharing each other A mirror than all of them A mirror to you The inspector of Rio de Janeiro We'll be invited The next one is just a minute When we can drive We lived an adventure Loving someone Following some tonight Reminiscing of the times of life For each every other The feeling's stronger ShotKid 11 Got lost in your eyes I can't do a while When I think you're gonna leave me But I know I try I know I try Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? I can't do a while When I think you're gonna leave me But I know I try I know I try Are you gonna leave me now? I can't do a while Can't you be the leaving now? I can't do a while Can you remember The human eyes It was still where we'd energize Fly in the sand And visualize like it's 75 again We are the people We are the people The rule the world We're pulsating in every point Girl Or rejoicing in the world Take me now We can drive Can't do a while now I think you're gonna leave me But I know I try Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? Can't you be the leaving now? Can't you be the leaving now? I can't do a while When I think you're gonna leave me But I know I try Are you gonna leave me now? Are you gonna leave me now? Can't you be the leaving now? Can't you be the leaving now? Can't you be the leaving now? I know everything about you Know everything about me Know everything about us I know everything about you Know everything about me Know everything about us I can't do a while When I think you're gonna leave But I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be the leader now? I can't do a while When I think you're gonna leave But I know I tried Are you gonna leave me now? Can't you be the leader now? I can't do a while I think you're gonna leave But I know I tried Are you gonna leave me now? Que isso, hein? Privilégio, né, cara? Fala aí, Claudião. E aí, meu marco? Satisfação. Tamo junto. Legenda nas terras, legenda na vida. Deixa eu doer. Vamos que vamos, parceiro. Bora. Vamos lá. Desbanjando saúde aí, rapaziada. Fala aí. 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 Esse dia aqui agora. Aparentemente eu tô na ponta da prova, assim. Ou no primeiro terço. Eu não tenho certeza. O batedor acabou de falar. Fala aí. 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 Ok. Quando corri e correr, vou fazer ser sentado. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Me sobra aí. Show de bola. Fala aí. Fala aí. Come organizer Boris. Falou aí. Aê! E aí pessoal, beleza? Bom, voltei aqui para fazer o fechamento aí das minhas considerações sobre a prova, com essa imagem inspiradora aqui ao fundo. Eu gostei muito do evento, eu acho que a série Uphill tem uma pegada muito legal de aventura. Provas em subidas, tem um monte, provas de montanha, mas eu acho que essas provas da Uphill elas têm um que é diferente, que a pessoa que decide correr essa prova, ela quer algum tipo de aventura diferente, então não é só uma prova de subida, é uma prova que sobe no entardecer, termina no pé do Cristo, um sunset, tem um show de uma banda de rock, enfim, tem uma série de experiências, tem um conceito, tem um tema, achei sensacional, nunca tinha corrido uma prova da série Uphill, então a minha impressão é muito positiva sobre a prova. Existe uma equipe muito profissional por trás, de pessoas que correm e que realmente estão preocupadas em entregar uma prova de muita validade. Ajustes, talvez alguma coisinha muito simples, talvez um pouquinho mais de hidratação, e a questão do horário, talvez com o horário do verão isso fique melhor, ou talvez tenha que antecipar a largada em talvez uma hora, porque realmente ficou escuro, para as pessoas que estavam mais para trás, deve ter ficado mais complicado ainda, então assim, eu tive ali quase algumas torções no meu tornozeiro esquerdo, porque você perde noção de profundidade, então acho que talvez só isso para ajustar, mas no geral a prova é muito redonda, é uma logística extremamente complicada, tá? A gente está falando de pelo menos 4 entidades aí para fazer a prova acontecer, então você tem a Diocese do Rio de Janeiro, você tem a Prefeitura do Rio, você tem o Trem do Corcovado, você tem as Paineiras, muita gente para convencer a fazer isso, tá? Fazer um pórtico de chegada no pé do Cristo não é para qualquer um, então assim, considere isso, sabe? Não é uma coisa fácil de fazer, então se os caras são os guerreiros, tá? A Shubi, o Bernardo, o pessoal está de parabéns, realmente a prova é muito boa, estou com a camiseta aqui ó, maravilhosa, então quero deixar aqui registrado isso, acho que a prova, a parte de prova mesmo é muito boa, talvez uma atençãozinha a mais na hidratação e talvez na iluminação ali, se bem que eles avisaram para correr com redlamp, né? Eles estão resguardados, é como eu falei, ajuste fino. E agradecer ao meu parceiro Sérgio Rocha que me convidou para vir aqui, corrida no ar, muito legal, obrigado mesmo de coração e a X3M também pela oportunidade, convite, beleza? Estou muito feliz com essa viagem, com esse propósito aqui de levar alguma informação para vocês, algum conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aí um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar as minhas publicações e compartilha isso com seus amigos, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!